Bom dia a toda a nossa população de Paranatinga. Hoje eu estou aqui, um dia bastante tenso, por causa das últimas notícias sobre o Covid-19 que acabou entrando no nosso município. E eu, preocupado, haja visto que sempre eu defendia a saúde do nosso município e não seria diferente eu buscar essa parceria. Aonde nós conectamos com a assistência social do nosso município e fizemos uma parceria para ver se a gente consegue ajudar pelo menos um pouco na questão das máscaras. E como nós temos uma parceria muito grande com nossos irmãos indígenas, principalmente os bacairi do nosso município, aonde a gente conseguiu disponibilizar 800 máscaras para atender a nossa comunidade, porque também nós preocupamos com eles. Porque eles sempre vêm na cidade e com essa vinda pode estar aí também se contaminando. Então, nada melhor do que nós prevenir, de nós preparar aí para dias melhores. Então, essas máscaras vão ser distribuídas no final de semana. A gente tem uma parceria muito forte também com a saúde indígena do município, da etnia bacairi, até ontem mesmo. A gente conversou com o coordenador geral da FUNAI, o senhor Aldimar, aonde a gente pediu para ele essa parceria e pediu também licença para a gente adentrar através da saúde indígena para que nós pudessem levar essas máscaras para lá. Então, vai ser distribuída aí pela equipe de saúde. A enfermeira Josi já vai fazer essa distribuição aí no final de semana. E também nesse contexto, a gente conseguiu, na verdade, no total foi mil máscaras, né? Aonde eu também vou distribuir, já andei distribuindo aí no comércio local, alguns comércios, a gente já fez essa distribuição de 200 máscaras aí aqui para a cidade. São valores poucos, são mil máscaras, mas com certeza são muito importantes, porque se cada um se ajudar, cada um contribuir um pouco, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa pandemia.